Agora a gente muda de assunto para falar que com o avanço da tecnologia, muitos celulares ocuparam o papel das câmeras fotográficas. Mas você talvez tenha guardado em casa alguma câmera analógica que hoje deve servir mais como objeto decorativo. Só que se depender de um inventor surocabano, esses equipamentos podem voltar a ser utilizados. É que ele criou um dispositivo que transforma a câmera analógica em digital. Dá só uma olhadinha. De volta ao passado ou de olho no futuro? Samuel segura nas mãos a mais recente invenção dele. Um dispositivo capaz de transformar uma câmera fotográfica analógica em digital. O espírito de inventor vem desde criança, quando ele já criava os próprios brinquedos. A ideia da nova ferramenta surgiu a partir de uma coleção de câmeras antigas. Eu tive que desmontar ao menos umas três ou quatro, destruir três ou quatro fotocâmeras digitais, para entender toda a mecânica dela, eletrônica, e daí começar os primeiros passos para poder realizar o meu protótipo. O meu primeiro protótipo. Eu já trabalhava com programação, mas para web, para coisas mais simples. Aprendi um pouquinho da linguagem, Python, e comecei a programar. E ali eu comecei a fazer a primeira experiência da câmera fazer uma foto digital. Ele mesmo mostra como funciona o dispositivo que está na terceira versão. O equipamento pode ser acoplado na base de qualquer modelo de câmera analógica. No lugar de um filme antigo, houve uma adaptação com um sensor de imagem. Um dos objetivos é também dar um novo destino para os aparelhos que seriam descartados. A nossa ideia foi fazer um produto que criasse curiosidade nas pessoas, que elas pudessem pegar do baú a sua velha analógica, colocassem um dispositivo digital e pudessem curtir aquele momento ali. A gente vai ter tanta coisa assim jogada no lixo, por quê? Sendo que elas ainda têm uma chance, de ter uma segunda chance, né? Digamos assim, esse é o nosso ditado, dar uma segunda chance à sua velha fotocâmera. Para muitos amantes da fotografia, a nova ferramenta pode representar uma chance de voltar a ter a experiência de usar câmeras antigas. É o caso do Ney, que é fotógrafo profissional há 35 anos. Hoje ele utiliza somente câmeras digitais, mas tem cerca de 20 analógicas em acervo e guarda na memória toda a nostalgia de como fazia fotos antigamente. Poder salvar a pessoa... Ah, eu tenho saudade de usar a minha câmera de filme, mas é muito caro revelar filme, nem acho mais aonde revela, né? Não precisa mais. Vai colocar o dispositivo dentro de qualquer câmera. Eu acho que vai ser revolucionário, a palavra é essa, que vai salvar todas as câmeras de filme do mundo e transformando em digital sem passar por nenhum processo complexo. Para o fotógrafo, assim como o surgimento de novas tecnologias de comunicação, a ferramenta criada por Samuel pode significar uma nova etapa na história das fotos. É um olhar novo para o futuro, ou colocar no lugar, né? Assim como quando o pessoal, quando nasceu a televisão, o pessoal pensou que o rádio ia acabar. E não acabou, né? E tem o seu lugar agora muito específico. Essa volta é só um reposicionamento. Então, a fotografia analógica, como os fabricantes estão fazendo câmeras analógicas de novo, vão ter o seu lugar também. O inventor sorocabano já apresentou o produto para algumas empresas e tem feito parcerias para expandir as vendas e baratear o modelo, que hoje custa pouco menos de 3 mil reais. Samuel diz que considera esta a principal invenção da vida dele até agora e que pretende trazer de volta os sentimentos que um clique pode causar. Existem milhões de produtos não utilizados no planeta. E eu acho que também aqui entra um use-friendly, né? Um pouco na parte mais... Eu nunca pensei tanto nessa parte, mas é uma realidade. A parte também da própria ecologia. A gente vai ter tanta coisa assim jogada no lixo. Por quê? Sendo que elas ainda têm uma chance, de ter uma segunda chance, né? Esse é o nosso ditado, dar uma segunda chance à sua velha fotocâmera. E aí E aí E aí Obrigado.